A Maiara é que namorava com aquele rapaz lá do seu filho do Paraná Tá gelando o ar-condicionado Ô mito perreado Tá ligando o ar-condicionado, já vamos? Tá bom Ela tá onde aquela? Oi, ela tava Maneloriano Aí se separou do marido 94 anos Ela arrumou uma namorada e tava lá pra casa desse namorado Pra pichadar mesmo Ainda tem aquela casa ali na entrada? Sim Então Não tem pó, né? Ai ai Tá indo sozinho Enquanto o carro enfria Vai querer? Tá frio já Ô vamos Ah vamos Com prazer, obrigado É bem feliz Quando me vê meu franco Que é presente Tá bom Reza comigo, viu? Reza comigo Aquela reza boa Tchau Tchau Gostei do passeio, viu? Piedra, não é tua Ai é Certo Certo era ficar até 5 Mas Ficou Vamos, não vamos Vamos Pegou o telefone Peguei Carregador Tudo ok Viagem completa agora, pessoal O carrinho já tá gelado Cinto Cinto Não precisa não Bota o pai Quebra Quebra Não Não Vou ficar com uma caatinga Quebra É Quebra Quebra É O açude é lá na caatinga Lá na Aonde era do Pescaiçara E O que é que mora aqui, hein? É o neto dele. Neto dele, do tio Manel. Não é filho do Manel, não. É neto. Mas não é filho do Manel aí, não. Não é dos Manel ali, né? É, não, é filho dele. É outro filho. Só que essa família mais é pai e filho, entendeu? O El, por isso que chama El Manel. Viagem completa agora até o asfalto. S10 High Country vermelha 2017. Quatro anos e nove meses, eu acho. Vinte e cinco mil quilômetros, quinhentos e setenta. Aqui ele fica uma danora, porque se tem sido uma coisa de maravilha desse tempo. Trabalheira mais dando essa aí. Me lembro uma vez quando ele morava lá. Não sei como é que chama El Manel, ele morava. Não sei, eu fui o dia do domingo pra lá. Vê no sertão, né? Oi? Vê no sertão. Eu não quero mais para o senhor. Oi, eu tô só do senhor. Hã? Tô só do senhor. Ah, que bom. Tá só com fome. Chega a estar com uma cara assim, né? A gente nota, chega a ficar assim. Com fome? Com fome? Com fome, não. Passou a fome já, né? Graças a Deus, ninguém nunca passou fome na casa do Glorianos, não? Não, passou não. Na casa do Glorianos não se passa fome, graças a Deus. Passa fome, não se passa fome, acaba lá. Passa fome. Passa fome. É. Mas me diga uma coisa, se tu soube. É água aí, é. É do marzinho, ainda é vivo. É água aí, é. Acho que é a água que vai para essas casas ali. Ele tem cachecanada, olha encadada lá, né? Era um moreninho. Magrinho, não era? Era todo mundo tão. Ai, Maria. Eu pergou agora. Eu nunca me lembrei de pé no Caixa ali, Aní. A minha que mora lá, que é irmã, né? O Zé, o Zé era um cara casado com a Fátima, não sei com quem ele era casado. Ai, não. O Zé era irmão da Fátima. Quer dizer? Não sei. Ele era filho, mas... Depois que a Fátima foi, sempre aí, não vai entrar. Se ele for crescer, vive, é esquisito. O Zé era um cara casado com a Fátima, não viu? Foi. Foi. Eu vou ficar linchado, eu tenho que viver de fonte de homem, todo tempo. Porque é o primeiro dia que eu estou sem dor de cabeça, domingo para cá. Cheguei domingo, é dor de cabeça, todo tempo. Cheio de entrada, assim, né? Não precisa ficar lá em casa, né? Só pode ser naquelas ruas. Bora ficar lá em casa, né? Se derrubar por dia. Falar na pista da pousada que você não vê, carreta e moto. É. Lá é muita, viu? Tem hora que a Fátima só falta passar a possibilidade. A volta daquela rua. Não é. Não acredito que a Zé me dá vontade de ficar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não é a casa que nós moramos quando era criança. Mas é ocupado, né? Agora eu até perguntei aí uma pessoa. Não sei de quem será, né? Não vai sair, né? Parece ali o sistema freio motor ativado. Era caso eu não vou morar quando as... Rodamos 82.2, tá fazendo 8.7. Alô aí, Márcio Mário, que gosta do sertão. Vazle Silva. Alexandre Monteiro, se nem se assiste mais. Alexandre Gaudói sumiu. O Wesley Silva, o Aniel Salencar. Já falei, né? O Wesley Silva. José Adalto, José Adolfo, Josué Nunes, José Nunes. O trio dos Paulo César aí, né? O Brasil, o F800 e o Gomes. É, né? Bruno. Não digo assim. Nathanael, Neto Corrêa. Fica ali também. Obrigado a todos aí por assistir minhas bobagens. E o vídeo aqui não é profissional, né? É o nosso dia a dia dele vlog. Agora o motor tem muito aqui, viu? Força. Como eu disse, um pneuzinho zero aqui melhora muito. Tanto o grip da arrancada, né? Como a maciez. Eu não marquei quantos quilômetros dá? Vamos dizer que tava com 80, né? Tá com 83 agora. Quero marcar até o asfalto, quanto é que dá. Se eu me lembrar. Se eu me lembrar de olhar. Ah, eu vou fazer uma casa aqui, Madi. Morar aqui, ser nossa vizinha, Madi. Você vai deixar tanta casa. Aí eu dou um chão pra Madi fazer uma casa. Aí eu vou fazer uma casa. Oferecer um chão de casa à tia. Ah, eu vou fazer um chão de casa à tia. Ah, eu vou fazer um chão de casa. Ah, eu vou fazer um chão de casa à tia. Eu sou Madi é dele, velho. Sempre nós tivemos contato. Aí, Adi, você é. Tô satisfeito com o Renegade, mas... Não gosto de carro grande, né? Eu acho. Não é aquela usabilidade que vocês conhecem do Renegade, né? Mas meus sonhos, se eu tiver que pegar um carro grande... É Trailblazer. Eu não tenho olhos pra negócio de Land Rover. Pode ser que um dia eu entre, né? Eu não conheço, né? Pode ser que eu me impressione com um negócio de geladeira dentro, essas coisas, né? Mas, até agora... Meus olhos é Trailblazer. Toyota não... Como eu disse a vocês, né? Revisão de 10 em 10 mil quilômetros. Soluço. A nossa aqui ela lance uma central multimídia e um Wi-Fi. Aí, pode ser que abra meus olhos um pouco, né? Mas eu não quero carro com... Com revisão de 10 mil quilômetros e tá indo pra Fortaleza todo... Não tô junto com a Alôsa. Não tô junto com a Alôsa. Todo pulo, 10 mil quilômetros. Vai pra Fortaleza fazer a revisão. Aí, 20 mil quilômetros de novo, né? O Renegade é de 20 em 20. Óleo de motor e... Tem que lembrar esse pedaço aqui. Direita e esquerda, na volta. Cercadão aqui novo. Amizade boa que dura muito é essa cada um no nosso caso, não é não? Hoje em dia a gente não passa mais pelaquela casa ali do Marajosa. Não lembro. Ah, por isso que o... Vamos ver. Achou diferente? Não, essa aqui é nova. Ah. Achei diferente. Chegar lá, vamos ver se eu mando o carro direto pra Lava Jato. Na casa do Marajosa. Onde era a casa do Odonha, né? Depois do Caminhão do Bilo. Não, os roubos foram lá na fazenda mesmo, que é do filho da ardoura ali, da... Ali, não sei. O Elter. Houve um roubo lá. Aí ele foi... Mudou o que tocou fora da fazenda dele. Eu tava dizendo, ele fez um gasto pra dois com essa seca, né? Essa é uma de vila, até que a gente vê que essa é mais velha, né? Essa é nova. A seca aqui é grande. Mas é onde há e roubo, eu acho que não é só as pessoas que passam, não é todo mundo que passa, que quer dizer que seja ladrão. Traseira do carro... O que vai roubar, ele vai lá. Traseira do carro rebola. Que loucura ele aceita. Com certeza. Rebolou legal ali. E desviou esta rota, foi? Se eu vim achando xixi, ele também estava errado. Restanda passada, o Marajoso. Aí foi desativada aquela extra. Foi. Agora ele vai cortar um barco um bocado de água. E aí lá vai evacuar essa hora. E vem aquela sensação que passa direto aonde ele acabou, né? E lá vai evacuar essa rota um bocado de água. E olha que está a 4x2. Pode ir rogadão, mano. A traseira maneira rebola muito. E é mais pesado também. A encrenca não mandou uma mensagem hoje, viu? A mulher com raiva, aí é o Chaco. Duas horas já. O meu menino chegava 12h10, botava o almoço deles. Aí, lavava as corpos, fazia café pra eles. Eles iam encher as garrafas, tem que levar, 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 tem que levar. E aí, vem aquela garrafa, vem ela igual. Chegava lá, mamãe, a mãe, a mãe dela dizia, minha filha, minha filha com a mãe, minha filha com a mãe. Olha! E ali ela insista, tem que ver, né? O que é? Ai, eu acho que eu aumentei uns 3 ou 4 quilos. Os três que eu passei em pavola. É É É É É É É É O documento é bem, graças a Deus. O documento é bem, graças a Deus. Pegamos a estrada daquele portão trancado, né? Bem aqui à esquerda. Aquela placa era pra ser aqui, ó. À esquerda, 200 metros. Acho que o cara botou errado. Aí botou de lá pra cá, não é aqui, não é aquela? Então ele é canhoso. Onde é? Não é aqui, não? É não, ele botou lá onde era a estrada. Ele botou assim. É a área, não é aqui? Entrada, entrada pra... Ah, aqui é pra esquerda. Entrada para o buraco a tantos metros. Bom, era pra ser aqui, ó. É. Pra esquerda, aquele botou... Ou a seta, ou a seta trocada. Tá, eu tô achando, eu já esqueci dessa palimbação. Eu já vi que se eu vim a sol, vai ser difícil de novo, viu? Porque é muita entrada. Tá aí, ó, né? Tá ali, ó. Tá aí, ó. É porque quando ele botou pra cá aí, o cara não tinha desviado ainda não. É, e o portão agora, eles botam cadeado. É. Aí que vai lá pra fazer, né? É, aí que vai pro Marajú. Galera, saímos agora praticamente. Já tô com o braço cansado aqui. Mandar lavar de novo o carro, né? Só que nós cobramos pedágio desses advogados, desses do Madrinha, que tá muito mais visitado do que o Cedro, né? Provavelmente cinco real, que é difícil a gente ver um doutor aqui no Cercão. Isso aqui, mano, a casa do Sebastião não era essa daqui, não? É lá, ainda não. A Karina, aqui é a Karina. A Karina é aqui, ó. Já viu ela? Não. Tá casada, Karina? Não, não, não. Não foi? Não, não. Ela sofreu um acidente um tempo desse, quebrou a pedra. Ela mora aí, chora. Aí ela vive mais perto da Sareza. Ai, mas foi óbvio, que foi devido. Quem é que chegou? Doar assim, pronto. Oi. Eu acho que ela ia me dar uma caixa de fogo lá no Cercão. Eu não sabia nem qual assistia a comida, né? Ela ia me dar uma caixa de férias. É dela, ela arranjou o namorado, só que o cara agora abatou ela, com a menina, com tudo isso, foi, nem de mal, ele foi embora, arranjou uma velva, mandou de Fortaleza e foi morar com a estrada. Jumenta aí no meio da estrada, sai do meio, tá com as pernas amarradas, as patas, as patas piadas. Parece que eles não veem, aí fica o caminho, não obedeceu ela. Olha que coisa, olha que se fala bebezinha. É corramar ainda, olha, não adianta. Tem uma peste de mala ainda. Não sei nem ela que é menina ainda, né? Fala de conselho não foi, não. Porque assim ela, então, para que a gente goste da estrada, é com o menino que está com o menino. É, ela pegou. É, mas ficou boa, não faz, não. Ela tá com a graça lá, né? Não pegou. Ela tava com uma coisa boa, não gostou. Ela tem uma coisa boa, não é? Ela tem uma vibração, não. Ela tem uma parte inteira que não dá pra tudo. É, mas com muita gente tem aqui, né? É, mas com muita gente tem aqui também, hein? Eu tomei um último, né? Uma vibração só. É, mas aqui tem uma segunda, não tem muita gente que não sente muito. Sim, bom, né? Imagina o broncozão aqui, hein Tem a mesma pinda de picape Ali é top, viu Eu tinha coragem Claro que os preços hoje estão horríveis E a Ford está R$270 mil O comando é R$290 A diesel com 7 bancos E com mais coisas, né O bronco faltou só a internet Mas é O carro é fantástico, viu Se eles botam aquele motor 2.2 da Ranger diesel Seria top, viu Voltando aqui pelo mesmo caminho Ali da Fazenda do Fabrício No balão do meio, né O girador, o trevo A direita ali, ó No horizonte, Becuitinga Morada Nova Ali, Moeiro do Norte Tabuleiro do Norte Ah, quando tá assim lisinha é bom, viu E aí, ó Ó Tá carinhando A carinhando Quando ela não tinha a menina, é Quando ela tava no doide, ela tinha que ir E aí, pode aparecer lá em casa Mas agora, claro, não E aí, não É não? É não? Aí... O pé do que está... O tanto do carro dele, né? Não, ainda não. Se esses dias que veio, né? Não, você ficou... Eu só, tipo, sem cadarço, sem... Por som, como é que vai ser aprovado no carro dessa, né? Aquela mesma Hilux cabine simples com... Carro seria de madeira. Meu amigo, o Renegade, o Commander... Uma Trailblazer, cortava esse aqui... Com pneus novos, suspensão independente... Cortaria essa estrada aqui, ó... No conforto absoluto. Vamos ver quando vocês falavam... Vem com essa vida dessa viagem, não? Não, não. Com pinta, não. O freio dessa bicha aqui tá horrível. Comprei ontem um... Comprei ontem um... Uniex. Grandão, com um acabamento de madeira. Lindo, viu? Tem que ter um... Tem hora que ela... Quando ela... Pega a ver... Os cabelos... Oi? que carro será que vai ficar com tanto remorso tem um carro indo ali né e eu tava vendo agora por conta de conta é um gol será o burburinho é grande tá demorando muito a mim e tá demorando mais a mim ainda e não tocou é um gol não tocou um som hoje quando chegar no asfalto ali eu para a gravação você já como é a cena Chegamos no Cipó dos Anjos Depois é Pinheiros Depois chega no Asfalto Minha mão está doendo muito Casa bonita, não é? De quem é essa casa? Eu não sei de quem é É o pessoal de Fortaleza Esse pessoal só vem aí em época de carnaval É doiginaço É tanta gente É tanta gente É muita gente Quantos anos está aqui Hã? Quantos anos está aqui Hã? Quantos anos está aqui Hã? 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 Passa um, passa os outros É o marido Ele vem para que está lá Ele vem da seada Ele vem de fogo dele E é a mulher dele Eles estavam tão bem com a modeguinha Que se voltou a ver Ele é diferente Nossa senhora O Cristo não é marido Falta só uns Carro roda mesmo Falta só uns 7 km pessoal Espero que tenha gostado aí do passeio Chega lá direto Procurar a que que é né? O lava jato Amanhã né? Já é duas horas Para pegar uma hora dessa e não ficar tão bem lavado Deve ter uns 4 km na frente Deve ter uns 4 km na frente 5 km Não, o que vai não ter É, tá até cedo né? O dia que o carro estava com maisena na goma Começaram os 5h30 Da tarde Entregaram 9h da noite Aquela casa com o Devon Quem está morando é o Pedro Tem barraquete de 0h20m É, ok Onde que o carro está vivendo? Tem barraquete de 0h20m Onde que o carro está acontecendo Onde que o carro está sendo Um tempo vai caminando Tintro Amperaquete de 0h20m Ensequeindo Música Vamos lá 35 minutos, o celular está se saindo bem 4K30 O celular se saiu bem Estou gostando muito Particular uso pessoal ainda é o iPhone S10 aqui está dura, feito um pau Está bom de botar uns pneus novos já Está bom de botar uns pneus novos Já está careca e duro Está novo Está novo Está bom de botar uns pneus novos 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 Eu puxei o caminhão de reboque com S10 branco, puxei de ré O cara veio salvar um palho aqui, o cara do palho chamou o reboque, o reboque botou o palho em cima Aí o reboque, não sei se foi no mesmo canto, não saiu ou se ele rodou um trajeto e saiu fora da estrada e ficou preso assim também embaixo com o palho em cima Eu não sei se foi no mesmo canto, não sei se foi no mesmo canto, não sei se foi no mesmo local que ele foi resgatar do palho ou se ele andou e saiu da estrada mais à frente Não sei se foi qual das duas opções Aí eu vinha passando e saímos fora da estrada aí, aí eu peguei tinha a corda, gastei na S10 online que eu tinha a primeira branca, tivemos a preta em 2012, a branca em 2015 Aí eu puxei de ré, foi na hora Aqui o carro roda, olha essas costelas de vaca Aí galera, tá faltando uns 3km, espero que tenha gostado né, assim que chegar no asfalto eu cancelo aqui o vídeo Eita Temos vídeo 11 horas, 18 horas e 23 horas Aqui foi uma viagem completa né Aí a volta você já sabe né, tem 25km de asfalto O som ainda não tocou, vou ligar aqui um pouquinho Vamos passar ali em frente ao terreno do Fabrício Não precisa mais filmar né, tô com o braço aqui doendo 38 minutos 35 35,50 É bem aí o asfalto E a gente se vê no próximo vídeo, o Instagram é Brita Almeida YouTube Eita, se pisar no freio é que roda mesmo Olha, meu Renegade com pneu novo, tira aqui de boa demais Tô com vontade de voltar aqui, depois de amanhã Eita Buraco 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 Pode falar, eu vou nem cortar Toda sua viagem ele fala 3 vezes Vai ficar praticando todo dia Mas mais 150km de ficar pra pé Não aprende a falar Não precisa nem ficar mais Já é o asfalto aí já né Se não for agora é É na próxima curva O suporte ficou lá no Jeep pessoal E eu vou comprar um daquele aqui central O Paulo César tem um Eu quase pedi pra ele me ceder aquele Me vender Tá aí o asfalto Passou o carro Eu quase pedi pro César Gomes Me ceder o suporte dele Eu ia pagar ele Ele ia pedir outro né Aí eu pensei Não, ele só grava assim Ele só grava no bicho né Tá aí galera Valeu Desculpa aí qualquer coisa Tudo isso foi pra Tudo isso foi pra gerar um conteúdo aí pra vocês Ai ai Agora sim Tranquilidade Asfalto é outra coisa viu Tchau Valeu